Música Raimundo Nonado da Silva, 71 anos, faleceu na manhã do último domingo, dia 23, no Socorrão 1, na capital maranhense, São Luís. Ele que é conhecido popularmente como Cafézinho, está sendo sepultado aqui no cemitério da vertente de baixo. Aqui a presença de muitos amigos, familiares, aqui um dos filhos dele, também conhecido como Cafézinho, levando aí o apelido do pai. Vamos pegar uma palavrinha dele aqui. Ele que resolveu se exalar aqui nesse momento de dor e sofrimento. Cafézinho, resolveu ficar aqui sozinho, distante, certamente está passando filme pela sua cabeça. É até difícil falar. Um momento de fato de dor, de sofrimento, Cafézinho, até porque o pai era uma figura bem conhecida no município, um cara muito carismático, alegre, vibrante e para cima. Certamente vai fazer muita falta para os familiares e também para os amigos e conhecidos. Ele ajudava muitas pessoas ali na região do mercado municipal. Vendia peixe, verduras, enfim. Era de fato um homem trabalhador, um exemplo, pai de cinco filhos. Vai deixar muita saudade aqui no município de Urbano Santos. Ali ainda, familiares e amigos, aqui as netinhas dele, prestando sua última homenagem para este homem de baixa estatura, mas um ser humano fora de série. Aqui do meu lado, o Zé Mundoca, ele que era um dos grandes amigos do Cafézinho. Certamente vai fazer falta para você. É, meu irmão, com certeza. É um grande amigo meu, compadre. Nós tínhamos muita consideração com o outro. O cara trabalhador, todo mundo conheceu aqui na região. Então, por isso, todo mundo está vendo a situação que está hoje. Porque se não fosse amigo das pessoas que hoje se encontram aqui, ninguém estava acompanhando ele até o momento do último morado que ele chegou para ficar. Certamente o que vai ficar de saudade entre vocês. A lembrança. Aquela alegria dele, sempre disposto a ajudar as pessoas. É, disposto para ajudar qualquer pessoa que tivesse necessidade. Estava disposto, à disposição de fazer qualquer coisa. Como se fala, era pau para toda obra. É, verdade. O cara é considerado mesmo, o cara meu compadre, mas toda a vida, sempre nós nos respeitamos. E não é por isso que ninguém mais deixasse de se respeitar. Todo o tempo foi, mas a lembrança fica. Aqui do meu lado, uma das amigas do Cafézinho, a Maria do Riba. Quais são as recordações, ou lembranças que você vai guardar na memória do seu amigo? É que ele era um amigo, que trabalhamos muito junto ali na feira. Era uma pessoa que acompanhava a gente certas coisas. Na hora de um... Às vezes, quando uma pessoa estava passando a morte, ele estava encostado. Se uma pessoa morria, era a pessoa que chegava a dar notícias para a gente. Era uma pessoa legal. Hoje, está nessa situação que todo mundo está vendo aqui, dentro do cemitério. Quando você soube da notícia do falecimento dele, qual foi a sua reação? Foi um impacto? Fiquei pensativo, porque era um amigo. Um amigo da gente de feira. Eu estava falando no caminho, que os amigos dele de fora do lago, de onde vendia o peixe, tudo rinheiro, da raposa, estão tudo aí. Porque era uma pessoa legal. Se fosse uma pessoa ruim, não estava aqui nesse momento. Muita gente, né? Muita gente, muita gente mesmo. Era conhecida de gente demais. E está aí o cara aí que... Todo mundo tomou o carro, andava assim por todo o dedo, que é em redor dele aqui. E somos pessoas que estamos... Vamos ficar com o sentimento dele, porque é uma pessoa que ajudava muita gente por ali para a feira. Na hora da precisão, chegava, chamava ele, ajudava. E aí vamos ficar saindo mais uns amigos da gente. Agora, uma das marcas dele, das características, era aquele sorrisão, né? O tempo todo aí, gritava, chamando cliente. Gritava, chamando cliente, para vender peixe. Saia vendendo peixe nos carros. Mas os pessoal que riam de fora, do lago, lá da banda do lago, que riam trazer os carros de peixe. Aí o pessoal corria só por causa dele. E agora, vamos sentir falta. Porque no momento era a pessoa que ajudava. Então, Deus que chamou ele, foi o motivo de chegar junto. Porque não pode fazer nada. Só Deus pode fazer isso que está fazendo com ele. E vai fazer com nós também, que nós não podemos fazer nada. O céu se alegra com a chegada dele. Opa, demais. Estou aqui, estou falando aqui agora a respeito da minha família, que estou mostrando aqui para os meus amigos, a minha família, tudo aqui pertinho. E estamos por aqui. Vamos ver o que Deus tem que fazer para nós. Mais na frente. E aí, falamos, portanto, com uma das grandes amigas do cafezinho, que parte aos 71 anos de idade. Ele deixa a viúva, cinco filhos e vários netos.